O que nós queremos fazer neste vídeo é ver como representar números, números relativamente grandes, de várias formas. Então, vamos supor que eu tenho, e atenção, eu não vou ler este número propositadamente, porque o objetivo é depois nós tentarmos ler este número. Então, vamos supor que eu tenho este número, este aqui. Vamos supor que temos este número aqui. E o objetivo agora vai ser, então, escrever e ler este número de várias formas. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar como é que vocês leem este número. Se quiserem, até peguem numa folha de papel e escrevam, escrevam por extenso este número. E vejam se conseguem, depois vamos fazer juntos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Ainda antes de tentar ler este número, vamos criar aqui uma tabela. Uma tabela com os valores posicionais que estão aqui representados por este número. Então, reparem, nós temos aqui unidades, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares. Vamos começar aqui com as dezenas de milhares. Portanto, vamos colocar aqui as dezenas de milhares. E agora vamos criar aqui uma tabela para os valores posicionais. Então, temos aqui as dezenas de milhares. Depois temos aqui os milhares. Vamos colocar aqui os milhares. Depois temos as centenas. Centenas. Vamos colocar aqui. Depois temos as dezenas. Dezenas. Que vamos colocar aqui. E, finalmente, temos as unidades. Que vamos colocar aqui. Vamos prolongar aqui um pouquinho esta tabela. Então, agora, quantas unidades é que nós temos aqui neste número? Bem, temos 5 unidades. Temos 5 unidades. E nós vamos colocar aqui 5 unidades. Então, depois temos 0 dezenas. 0 dezenas. Depois temos 6 centenas. 6 centenas. Depois temos 2 milhares. 2 milhares. E, finalmente, temos 8 dezenas de milhares. E, agora, sim, sabemos exatamente o que é que cada um destes algoritmos representa neste número. Então, agora vamos tentar ler este número. Vamos tentar escrever este número por extenso. E nós podíamos dizer que tínhamos 8 dezenas de milhares, 2 milhares, 6 centenas, 0 dezenas e 5 unidades. Mas não é assim que, normalmente, as pessoas lêem este número. Que as pessoas, de certa forma, dizem este número. Então, como é que, normalmente, nós fazemos? E, agora, vamos colocar aqui uma outra forma diferente, então, de representar este número. Reparem que nós, para escrevermos um número por extenso, não temos, necessariamente, de criar aqui esta tabela. Esta tabela foi só para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre isto e, também, para encontrar novas formas de representar este número. Mas, então, vamos escrever este número por extenso. Então, como, normalmente, nós lemos este número é da seguinte forma. Nós juntamos estes dois, o 8 e o 2, e dizemos que temos 82 milhares. Ou, na verdade, normalmente, dizemos 82 mil. Então, vou escrever aqui. 80 e 2 mil. E, agora, nós podemos colocar aqui uma vírgula. E, depois, vamos ter 605. 605 unidades, no fundo. Reparem que, aqui, não temos dezenas. É por isso que nós lemos 605. Se tivéssemos aqui um 1, então, dizíamos 615. Ou seja, 615 unidades. Então, nós vamos colocar aqui 605. E, cá está. Este número aqui lê-se da seguinte forma. 82 mil, 605. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui, nós vamos querer fazer ao contrário. Eu vou escrever aqui o número por extenso. E, depois, nós vamos tentar escrever isto da forma, digamos, normal, com algarismos. Então, vamos expor que nós tínhamos 50 mil, 600 e 30 e 5. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem escrever este número, que aqui está escrito por extenso. Tentem escrevê-lo da forma mais normal, com algarismos. Vejam se conseguem. E, depois, fazemos juntos para ver se dá exatamente a mesma coisa. Então, o que é que nós temos aqui? Bem, em primeiro lugar, temos 50 mil. Temos 50 mil. Então, nós vamos colocar aqui 50 mil. Até vamos colocar aqui uns espaços para representar as várias casas. Então, aqui temos as unidades. Aqui temos as dezenas. Aqui as centenas. Os milhares. E as dezenas de milhar. Então, se temos 50 mil, nós vamos colocar aqui 50. 50 de 50 mil. Depois, temos aqui 600. Temos aqui 600. Ou seja, este 600 representa 6 centenas. 6 centenas. E, finalmente, temos 35. 35 unidades. Ou seja, vamos colocar aqui 35 unidades. Então, já está. Temos 50.635. Quando temos um número muito grande, também devemos colocar aqui um espaço entre o algarismo dos milhares e o algarismo das centenas. Então, como normalmente este número aparece escrito, é da seguinte forma. 50. E, agora, colocamos um pequeno espaço. E, depois, 635. E, aqui temos 50.635. Ou seja, aqui temos escrito com algarismos o número que estava aqui escrito por extenso. 50.635. E, já está. Espero que tenham gostado destes dois exemplos. Espero que tenham gostado destes dois exemplos.